Olá, salve, salve, Estação Cultura no ar. Estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site, o tve.com.br. E o programa de hoje tem Samba e Amor, grupo que faz show neste sábado no barco Cisne Branco. A gente também conversa com o mágico Cronos, que se apresenta hoje à noite no Porto Verão Alegre. Hoje e amanhã também tem Lendas de Enganar a Morte, peça cuja autora e diretora Zika Stockmans está aqui no estúdio logo em seguida conversa comigo. Mas antes vamos falar de cinema. Pois hoje é quinta-feira, dia de estreia nas salas de cinema e de comentário da nossa colega da FM Cultura 107.7, a jornalista e crítica de cinema, Jaqueline Chala. Seja bem-vinda, Jaqueline Chala. Tudo bem? Tudo bom. E o comentário de hoje é sobre... Sobre fevereiro, justamente eu quero resgatar uma estreia que houve semana passada. A gente não teve comentário aqui na quinta-feira, não teve Estação Cultura. Então eu quero resgatar esse documentário que surgiu semana passada em Porto Alegre, que a princípio pode parecer uma cinebiografia da Maria Bethânia, mas ele não é apenas isso. Ele é um filme que trata da ligação da Maria Bethânia com todo o sincretismo religioso da terra natal dela, Santo Amaro, na Bahia, do Recôncavo Baiano, e que, portanto, fala das ligações dela com a religiosidade do lugar, não apenas a religião católica na qual ela foi educada, mas a religião que a circundava, que é o candomblé, que é a umbanda, e também fala a respeito da ligação dela com uma artista e de como o samba surgiu no Rio de Janeiro, e isso para mim é a parte mais importante do filme, esse caráter histórico que ele nos dá, a partir da Maria Bethânia e da trajetória dela de vida, de como o samba saiu do Recôncavo Baiano, a partir da libertação dos negros, e foi para o Rio de Janeiro, onde lá, através das tias, a tia Ciata e várias outras que promoviam festas nos seus terreiros, incentivou e fomentou a criação do samba, que, num primeiro momento, era, inclusive, perseguido pela polícia. Aliás, há vários relatos e músicas que tratam desse assunto, né? E o filme traz isso para a gente através dessa história da Maria Bethânia, e principalmente de um dado determinante, assim, que é o fato dela ter sido tema da escola de samba Mangueira, que é a escola que ela adotou a partir do momento que ela foi para o Rio de Janeiro começar a carreira de artista dela, e como tema da Mangueira ter vencido o carnaval daquele ano de 2016, representando a escola, né? O filme é muito bonito, porque traz vários depoimentos, não apenas de artistas, mas também de um personagem que a gente pouco vê, que é a Amabel Veloso, que é uma das irmãs dos Veloso, e que mostra como a casa da família Veloso se tornou também um centro em Santo Amaro, para onde converge essa cultura, como ela é importante, essa casa, e esse fato dos artistas estarem tão incorporados à cultura da região, né? Essa aproximação bacana que existe entre a arte e a cultura popular, que é uma coisa absolutamente linda, representada pela família Veloso em Santo Amaro. Então, assim, é um filme bonito e, ao mesmo tempo, historicamente importante para a gente ter dimensão de como se deu essa parte tão importante da MPB, né? Como é que ela surgiu. Ok, Jaque, fevereiros em cartaz aqui em Porto Alegre, e esse final de semana tem na trilha na tela aí, qual é o tema? Green Book, a gente vai tratar desse filme que está concorrendo a vários Oscars aí, o filme do Peter Farrelly, e é um filme que fala sobre um pianista muito pouco conhecido, o Don Shirley, ao mesmo tempo ele tem música de um outro pianista, que se chama Chris Bowers, que fez recriações das músicas do Don Shirley, do repertório do Don Shirley, para essa trilha sonora. São músicas belíssimas, já posso adiantar. Então, mais cinema, quinta-feira que vem, aqui no comentário da Jaqueline Schala, aqui no Estação Cultura, e no final de semana, 18 horas, sábado, na Trilha na Tela, na FM Cultura 107.7. Obrigado, Jaque, e até semana que vem. Bom, no programa de hoje a gente tem música com a Maria Luísa Fontoura, o Lucas de Azevedo, Samy Cassali, Guilherme Sanches, do grupo Samba e Amor, e nós já escutamos uma dessas canções agora. Com vocês, por favor. Amar é meu destino, eu sei, não gosto de me enganar. Amar é meu destino, amor, eu pulso com o meu coração. Vou bem com quem se dá também, quem tem paixão. Dizer que me quer não resolve a questão, se não bastaria inventar. Amor é meu destino, eu sei, não gosto de me enganar. Amar é meu destino, eu sei, não gosto de me enganar. Amar é meu destino, eu sei, não gosto de me enganar. É só aprender com quem tem amor, tem valor. Se for pro bem, aqui sem ti não perco mais o que me faz amar. Caminho em paz, pois sei em mim que amar é ser sem fim. A CIDADE NO BRASIL No segundo bloco tem mais música, a gente conversa sobre agenda, sobre prêmio e o disco que recém foi lançado. Isso tudo no segundo bloco. Bom, realidade e ilusão se confundem no espetáculo Paranormal Cronos em Cartaz no Porto Verão Alegre. A última sessão é hoje à noite no Teatro do Sesc. Agora vamos falar um pouco sobre esse espetáculo que vem na sequência do sucesso, que é o Cronos O Ilusionista. Mas qual a diferença básica entre uma coisa e outra? São dois personagens completamente diferentes, isso? Isso, são dois espetáculos completamente diferentes. O Ilusionista é um espetáculo grandioso, naquele molde Las Vegas. Então é um espetáculo que envolve uma produção gigante, som, luz, tem muitas bailarinas. Somos uma equipe de 15 pessoas para realizar. Então, aparições, levitações, coisas mais do show business mesmo, assim, mais Vegas. E o Paranormal é um espetáculo que vai na contramão disso tudo. Ele é intimista, ele é misterioso, ele lida com o sobrenatural, com o mistério. Em cena, tu apenas eu e o Zé Derli que faz a abertura e o encerramento do espetáculo. Mas é muito, muito menor, muito mais intimista e interativo. É um espetáculo que as pessoas participam. Porque, qual é a graça de um espetáculo que fala sobre a mente sem os pensamentos da plateia? Então, eu brinco com isso, brinco com os pensamentos da plateia. Então tem essa característica que a gente pode falar do mentalismo, né? Que é um desses temas ou desses exercícios utilizados, que é justamente trazer pessoas da plateia para servirem como, portanto assim, cobaias desse experimento em palco. Isso, como objetos de experimento, de experiências que acontecem no palco. O mentalismo é uma categoria da mágica que cria a ilusão de que o performer tem algum poder sobrenatural. Então, nesse espetáculo eu dou a impressão de que é possível prever o futuro, de que é possível ler os pensamentos das pessoas e fazer outros fenômenos paranormais, como a psicocinese, a telecinese. Bom, diferentemente como tu falaste do outro espetáculo, esse é um espetáculo também que exige muito mais das tuas técnicas, né? Enquanto mágico, do que do primeiro. Não que o outro também não exija, mas o outro tem outros elementos que colaboram para a tua performance. Agora a tua performance é mais direta, né? São técnicas diferentes, né? Então, lá no outro a gente tem um grande elenco que com certeza tem o seu valor e me auxilia muito, né? E nesse eu estou realmente sozinho no palco, dependendo única e exclusivamente das minhas habilidades e da interação com a plateia. Bom, interessante que as pessoas vão muito na ideia também de desafiar, né? Certamente. E os voluntários sempre existem, né? Certamente. Então, as pessoas, elas vêm com isso, né? Na cabeça, com essa coisa. Tipo, como é que eu vou fazer? Será que ele vai conseguir ler o meu pensamento? Será que eu posso chegar perto e examinar as coisas? E nesse espetáculo isso é muito possível. Eu também faço um dos números mais perigosos do mundo nesse espetáculo, o paranormal. É um número que nós mágicos apelidamos de roleta russa. Então, existe um elemento de perigo que é o culto do mágico e o mágico deve evitar. E nesse, na minha versão, é a plateia que conduz todo o número. Eu não faço praticamente nada. Mas eu estou arriscando, sim, é um número arriscado. Eu mostro mágicos que já erraram esse número e machucaram severamente as mãos em vários lugares do mundo. Então, ele tem essa coisa, essa tensão, né? O espetáculo cria esse clima. Bom, então o espetáculo paranormal Cronos. Última sessão hoje dessa temporada, a partir das 21 horas, no Teatro do Sesc, ali na Uberto Bins, 665, no site do Porto Verão Alegre. Dá para ter mais informações de como adquirir ingresso. Mas, como é a última noite, é mais fácil ir direto lá e chegar cedo para garantir esse ingresso. Ou se você já quiser garantir antes, pode fazer a compra antecipada, passando ali no site portoverãoalegre.com.br. Passa lá e desafia o Cronos e tenta descobrir esses truques. É sempre esse grande desafio, essa grande brincadeira, né? Espero vocês lá, me sigam nas redes sociais, arroba Cronos, K-R-O-N-N-O-S, e hoje ainda tem ingressos na hora. Certo, obrigado Cronos pela tua presença aí. Eu que agradeço. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Bom, hoje faz um ano da morte de Eva Soffer e uma celebração vai marcar a data. A partir das 7 da noite, várias apresentações artísticas acontecem na concha acústica do multipalco em memória de Dona Eva. A entrada é franca e no próximo intervalo, depois do intervalo, no próximo bloco, tem mais música e também as lendas para enganar a morte. A gente já volta, é rapidinho. E o Estação Cultura desta quinta-feira está de volta com causos para passar o tempo. Assim começa Lendas de Enganar a Morte, espetáculo dramático em cartaz hoje e amanhã no Instituto Goethe. É mais uma peça que faz parte da programação do Porto Verão Alegre, aqui no estúdio, a Zika Stockmans, autora e diretora da peça. Seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura. Bom, uma peça que traz esse elemento da imaginação também, olhando para o céu e pensando numa noite que se põe contando contos e tentando enganar a morte, por onde vai essa peça? Então, na verdade, duas coisas interessantes com o Lendas de Enganar a Morte. Um é a forma com que ela foi concebida. A companhia agora está fazendo 30 anos, tem gente teatrando e pretende afinar mais ainda os pontos com a população em geral. Então, nós montamos o Lendas com uma estrutura móvel, autônoma. A gente chega no espaço que for, na igreja, no salão, no próprio teatro e monta uma caixa preta com iluminação dentro, com projeções que estão acopladas ali, com todo o recurso que precisa numa caixa preta que cabe em todos os espaços. Então, isso acho que é o mais bacana. Ela se torna um espetáculo popular por esse viés. Então, ele pode atingir todo tipo de população e espaço físico. E ele também é popular na linguagem. Ele conta causos, lendas, traz lendas latino-americanas para dentro dessa contação, vamos chamar assim, onde dois andarilhos se encontram ao acaso num espaço que não é definido e começam as suas conversas filosóficas, poéticas. Ele tem, a gente até tem essa classificação como drama, mas ele é mais poético, ele é mais leve, lúdico e trata esse tabu, que é falar da morte, porque não tem nada mais certo do que a nossa finitude. Então, é muito bacana que a gente olhe para ela de uma forma tranquila, né? E não com esse tabu todo. Então, a gente fala desse tema de um jeito muito querido, muito delicado, inclusive nos elementos que entram em cena. Foi tudo pesquisado no folclore brasileiro, pequenas contas, fuchicos, bordadinhos e coisas. Então, é um espetáculo, não chega a ser um drama, uma coisa pesada. Mas, venho falar de um assunto que é... O nosso folclore é a morte sempre temida, mas ao mesmo tempo sempre respeitada, né? Exatamente. E sempre tem esses elementos que cruzam a fronteira entre a vida e a morte, que estão sempre sendo reproduzidos no folclore. Sempre no nosso universo popular, no nosso imaginário. O imaginário, todo o imaginário latino-americano lida com isso, com essas formas antagônicas, né? É temido, no entanto, convive conosco o tempo todo. E essas falas, essas conversas dessas personagens, e um resolve contar mais uma lenda para o outro e tal, e vão trazendo isso para a cena, traz tudo isso, assim, o medo e o namoro com esse elemento que é tão misterioso. Então, lendas de enganar a morte, hoje e amanhã, lá no Instituto Goethe, a partir das 9 horas da noite, tendo a programação do Porto Verão Alegre. Como eu disse, o site do Porto Verão Alegre tem mais informações, inclusive, de como comprar os ingressos de maneira antecipada. Então, uma maneira de enfrentar a morte de uma maneira leve é encará-la também, né? E contar boas histórias sobre ela. E também isso é a ideia, né? E fazer com que cada dia da nossa vida seja mais brilhante, já que a gente sabe que ele, em algum momento, vai se terminar. Então, a gente, na verdade, valoriza mais e brilha mais nos nossos dias, quando se sabe, se traz isso para dentro da nossa vida, né? Então, tem uma oportunidade para o pessoal ir lá contar alguns casos, ouvir alguns casos e sair com alguns para poder contar também, e trazer um pouco mais de leveza para a vida da gente, e valorizar um pouco mais a vida. Zika, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço muitíssimo. Uma boa temporada para vocês. Espero lá. Um bom final de temporada e até a próxima, certo? Valeu. Bom, agora a gente ouve um pouquinho mais de música do Samba Amor, e logo em seguida, a gente conversa. Por favor, vocês. Desenvolvava só um casaco e a dor, sem bem saber para onde ir, Na escuridão de uma rua sem fim, o medo ali perseguir Da violência que ia esquecer e desse mundo sair Olha pra essa menina, ninguém pra lhe salvar, morre que querem te machucar Rezo pra essa menina, rezo pra ela se achar, que ela possa encontrar seu lugar Mas o perigo não tá só no ar, e ela bem cedo se vê Eu fico todo igual, quero olhar, sem bem saber o porquê Olha pra essa menina, ninguém pra lhe salvar, morre que querem te machucar Rezo pra essa menina, rezo pra ela se achar, que ela possa encontrar seu lugar Lugar qualquer, qualquer céu pra brilhar, alguma luz no forão Ela agasalha a sua aflição, com fé no sol que virá Olha pra essa menina, ela sabe se achar, tá cansada de se machucar Rezo pra essa menina, ela vai se salvar, teme não que vai tudo mudar Olha pra essa menina, ela vai se salvar, tá cansada de se machucar Rezo pra essa menina, ela sabe se achar, teme não que vai tudo mudar Tchau, 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 tchau Pois eles são uma das mais representativas bandas da cena gaúcha atual A samba é amor, que faz show no sábado sobre as águas do Guaíba Eles vão se apresentar no barco Cisne Branco, com embarque no atracadouro do gasômetro A partir das nove da noite E estão aqui pra falar um pouco sobre esse show e também sobre o disco A última vez que a gente conversou, o disco tava em processo, tava a caminho Então voltam agora com o disco pronto Agora chegou, tá chegando na verdade, a gente lançou ele online Tá todo completo em todas as plataformas digitais, as nossas principais E o disco físico tá chegando também, até março estará nas nossas mãos Excelente, mas já tá nas plataformas digitais, já existe, né? Já mata a curiosidade também, né? Que era o que a gente tava, a gente tava mais ansioso pra conseguir colocar ela no mundo Colocar o disco no mundo, agora tá tudo lá Então tá aí o Filho, vocês já estão mostrando aqui hoje o repertório de vocês Selecionaram apenas músicas autorais, né? Então como é que vem a pegada? Vem nesse estilo que vocês sempre têm trabalhado A música brasileira puxando bastante pro samba Essa música que vocês mostraram já tem outros elementos também, né? Como é que foi o repertório do disco? Boa tarde, boa tarde a todos, obrigado pelo convite Então, a gente viveu cinco anos, como tu conhece aí, fazendo esse trabalho de releituras E aprendendo com esse repertório que a gente tanto admira E com esse tempo passado dos instrumentistas que se aproximaram da gente A gente começou a considerar novas influências, novos gêneros E hoje o nosso disco é um pouco do que mais nos influencia, os gêneros que a gente mais se identifica Mas não vamos abandonar a releitura e o repertório dos artistas que a gente considera Uma época sagrada da música brasileira E que a gente vê que é benquista em todos os lugares Então o Samba e Amor, tipo, deu uma amplificada, por exemplo assim, tipo, no conceito E dá pra dizer que é quase MPB e Amor, assim, dá pra ir um pouco além, assim A gente tem se dito muito com uma banda de Samba e música brasileira Porque não dá pra desapegar, né? Dos nossos gêneros nordestinos, nossos gêneros tradicionalistas, que a gente gosta muito Todos eles contribuíram pro Samba também, né? E é mostrar também que no Samba tem espaço pra tudo isso E que o Samba não é uma porta fechada, é uma porta aberta É música, né? Então a gente pode aí ter os olhos e a mente aberta pra isso E a gente tá querendo mergulhar nisso agora Bom, e o Samba tem aberto espaços em vários lugares pelo mundo E vocês conseguiram um espaço, uma visibilidade também fora do Brasil, na Espanha Como é que é a história desse prêmio aí que vocês acabaram de receber? Como é que funciona? Então, a gente tá com um selo, o nosso selo, a nossa distribuidora Ela é do Brasil e também europeia Ela é da Espanha, que se chama Alta Fonte O pessoal que gravou o nosso disco, o pessoal do estúdio Que também virou a nossa gravadora, eles foram agora pra Portugal Então a gente tá com uma sede nossa, um pessoal que trabalha junto com a gente Tá junto com a gente no disco lá, que tá fazendo a distribuição pro lá também Quando soltaram o prêmio, quando teve a possibilidade, o pessoal me mandou e disse Olha, se inscrevam pra gente participar E aí a gente foi um dos escolhidos, um dos 37 grupos lá E agora a gente tá na primeira etapa de um prêmio chamado Prêmios MIM, Prêmio MIM 2019 Que é o prêmio da música independente espanhola A gente tá bem feliz Vocês foram selecionados aí Quer dizer, eu antecipei, vocês já estão no processo Não, eu até agradeci, olha aí, ó Aqui já temos um incentivador, né? Mas a gente tá concorrendo a primeira etapa É que eu tenho informações diretas da Espanha Não queria dizer nada, mas enfim A gente tá nessa primeira etapa, agora que é por voto popular, inclusive Vota na gente E esse show de sábado também serve pra comemorar todas essas conquistas Sendo que o disco tava sendo super aguardado E vocês tavam dando um tempo nos shows também, né? Com relação, esperando o disco sair também E não tavam tocando tanto quanto vocês tocavam há um tempo atrás, né? Sim A gente nos últimos tempos tentou pisar bastante fora do estado E mostrar pro máximo de pessoas possíveis o nosso trabalho Então a gente teve aí no último ano Principalmente no final do ano em Santa Catarina, no Rio de Janeiro Isso ajudou um pouco a gente a mostrar o trabalho pra mais lugares E também deixar uma saudadezinha aqui em Porto Alegre Preparar um dos projetos que a gente mais gosta de fazer Que é o projeto do Cisne Branco Um projeto que a gente já tá fazendo pela terceira vez E que é um passeio lindo pela cidade aí Pra comemorar a música brasileira Mas pra quem quiser ficar ligado na nossa agenda A gente coloca ela sempre no início de cada mês No Instagram e no Facebook Com a agenda de cada mês Tudo por lá Então vamos procurar nas redes sociais Samba e Amor Pra ver o que o pessoal tá programando aí Pro resto desse mês Que o pessoal já tá tocando com esse incentivo a mais De tá com o disco na mão E aguardar o disco aí pra quem quiser Então já pode comprar nas plataformas Escutar nas plataformas Mas daqui a pouco o disco já tá na mão também Pra quem quiser adquirir o disco físico nos shows Que é sempre bacana também Então, neste sábado Samba e Amor no Cisne Branco A partir das nove às... Por que que tá? Das dezenove, né? Não, é assim, ó O pessoal vai poder embarcar a partir das nove horas Tem um restaurante a bordo do Cisne Branco Que vai tá aberto a partir das nove horas O barco sai às dez E a gente vai tá tocando até mais ou menos meia-noite A gente tem mais um passeio com música A gente vai seguir ali passeando pelo Guaíbe E atraca uma hora pro pessoal desembarcar E isso também que das nove das dez horas É que às dez horas sai o barco mesmo Então a partir das nove já dá pra chegar E às nove horas, às dez horas A gente já vai tá fora do porto ali Recolhendo tudo e saindo com o barco Chegar depois das dez perdeu o barco mesmo É o legítimo, perdeu o barco mesmo E os ingressos estão online também O pessoal tem aí o endereço de como buscá-los Pessoal, queria agradecer a presença de vocês aí Desejar boa sorte no prêmio também Esperando o disco físico aí quando eles estiverem Se quiserem fazer o grande show de lançamento Nos comuniquem também e voltem aqui pra gente conversar sobre, certo? Voltaremos, obrigada, gente Obrigada pela oportunidade Pela porta sempre aberta que a gente tem com vocês Certo, e a gente agradece e pede já mais uma música A gente aproveita mais um pouco de Samba e Amor Pra encerrar o programa desta quinta-feira E a gente volta amanhã a partir das duas horas da tarde Com mais uma edição do Estação Cultura Até lá, com vocês Samba e Amor Não leve a sério o que eu falei de nós Já faz um tempo que eu nem sei de mim Perdi a fome, perdi a fome e me acabei no gin Tentando achar o que eu deixei pra trás O nosso amor podia funcionar O nosso amor podia funcionar Mas eu não conseguia enxergar O amor não é suficiente O amor não é suficiente Eu sei E agora é tarde pra me desculpar Não fosse o tempo que eu deixei passar Meu maior medo é não me perdoar Eu sei Eu sei E agora é tarde pra mais uma vez Não leve a sério o que eu falei de nós Já Faz muito tempo que eu me perdi Não leve a sério o que eu falei de nós Já faz um tempo que eu nem sei de mim Perdi a fome e me acabei no gin Tentando achar o que eu deixei para trás O nosso amor podia funcionar Mas eu não conseguia enxergar O amor não é suficiente Eu sei e agora é tarde para me desculpar Não pode...